Bom dia a todos do YouTube, um bom dia aí gente, abençoado. O frio já se foi embora, já perdeu, parece, a força, né, tá indo embora. E já amanheceu um dia mais gostoso, com menos frio, né, e só um pouco de vento, mas eu acho que vai melhorar, vai passar esse frio. E eu tô aqui pra mostrar pra vocês essa linda pedra, gente. Essa pedra foi achada lá domingo, vocês perceberam que ela é rosa? Não sei se tá dando pra ver a imagem direito aí. E eu vou mostrar aqui pra vocês, olha, é uma ágata, né, olha, é uma lindíssima ágata, vocês dá pra ver? E aqui ela tem um detalhe, gente, que eu tava olhando, sabe? Olha, tem quatro furos, ó, tem uma aqui, outra aqui, uma aqui e outra aqui. É como se aqui tem um rachado, né, mas ela não, não, esse rachado não tá separado. Ó. É a mesma coisa que eles estivessem tentando consertar a pedra, ó, ó, costurar a pedra, ó. Olha que legal, né? Isso é minha imaginação, né, gente? É a minha imaginação, se fosse um barco, tivesse partido e tavam consertando, né, fizeram quatro furos certinho, olha, olha que perfeição, gente. Então, esses detalhes, a gente tem que prestar muita atenção. Quando a gente gosta, a gente gosta, sabe? Tem gente, não tô criticando ninguém, é claro, que todo mundo aí está aí atrás de pedra porque gosta de pedra. Mas, como eu digo, não presta atenção nos detalhes, às vezes, das pedras. Eu gosto de prestar atenção, entendeu? Eu, quando, é, eu gosto das minhas pedras porque eu gosto, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, qualquer hora, eu não gosto, sabe, prometi, só, só tem, acho que uma pessoa na vida que viu a quantidade de pedra que eu tenho. Eu acho que só uma pessoa que eu mostrei, eu fiz um vídeo. É, porque eu tenho até vergonha, como eu digo, né, porque é um cômodo cheio de pedra e um cômodo dos grandes. Então, elas são, claro que elas não são jogada, não, não são jogada nem suja. São toda ensacada, toda embalada, toda marcada. São toda no capricho, gente, no capricho. E, olha, ela parece carne, gente, até com aquelas gordurinhas, ó, olha, parece um bom pedaço de carne com gordurinha. Pra quem gosta aí de um bom chuvrasco, ó, parece, olha aqui, ó, parece uma bela de uma costela, né? Então, ó, olha aí, ó, mas é uma ágata rosa, gente, muito bonita, sabe, eu nunca peguei, assim, que eu tô lembrada assim, não. Pode ser que eu já tenha rosa, mas desse tamanho assim, desse jeito aqui, não, sabe? Olha, parece um belo de um pedaço de carne, né? Então, mostrando aqui pra vocês, né, essa linda ágata, não sei, esse aqui também, se ela chega a ser ágata ou é uma inclusão de algo aqui em cima dela. É, não posso falar, porque eu vi outro dia, pesquisando, que em Curitiba tem ágatas rosa, né? Em Curitiba tem roxa, rosa e uma outra cor bonita, até que eu queria ir lá pra comprar, né? Pra mim guardar. Mas, um dia quando eu for lá, eu quero chegar lá e comprar pra mim, trazer pra mim e guardar pra coleção. Então, é, são lindas. Mas essa aqui, eu, né, quando eu achei, eu falei, ó, não tinha ainda uma pedra rosada desse jeito. É que ela tá molhada, gente. Eu até vou colocá-la aqui pra vocês verem, tirá-la ali de cima da mesa. Ela é um rosa bem bonito, um rosa, sabe, tem uns lugares, um rosa mais vivo, tipo, meio quase vermelho, mas não é vermelho, não. Porque quando ela seca, ela fica um rosa mesmo. Assim, ó, um rosa. Então, pra vocês verem aí, ó, essa pedra linda, né, maravilhosa, que eu tô postando, que eu vou postar hoje esse vídeo pra vocês daqui a pouco. Tô fazendo com carinho, com capricho, de mais uma beleza que a gente, que eu encontrei. Essa fui eu que encontrei, né, essa que eu encontrei. Como eu falo, eu sempre vou pela beleza. Eu nem procuro, às vezes, coisas de valor. É, o ouro, eu achei, por incrível que pareça, nem esperava. Nem esperava. E achei um veio de ouro, né, e... Por enquanto, eu tô aí na calada aí, pra ver, né, o que que vai dar. Depois aí, se for mesmo, daí, né, vamos ver o que vai acontecer. E... Aqui, ó... Então, todas as pedras que eu acho, é por coincidência. Eu vou procurando, por beleza, e acabo achando. Acabo achando. Encontrando, entendeu? E, então, é... Uma vez, a minha filha já tinha falado. Da esmeralda em Butucatu, tinha falado do ouro pra mim. Só que eu, ela, mãe, já foi encontrado ouro em Butucatu. A minha filha mais velha falou. Não sei quem comentou pra ela. Ih, tinha muita gente. Ah, Butucatu não tem, não tem. O Butucatu tem ouro, sim. O Butucatu tem e eu provo. Eu provo. Eu provo porque eu encontrei, né. Então... Quem achar que não tem, não tem, né. E tem muitas outras pedras bonitas, né, gente. Gente, é... Como eu falo, essas aqui... Não é? Se você procurar no lugar certo, vocês acham. Olha que linda. Como eu sempre tenho pedras bonitas, porque eu vou em lugares diferentes, gente. Eu... Sabe? Eu saio, procuro, vou atrás. E vou, vou e acho. Vou e acho, sabe. Eu... Saio a luta. Então, eu vou terminar esse vídeo pra não ficar muito cumprido. Vou agradecer por todos os comentários aí, pela ajuda, pela força. É... Cada um tem o direito de falar o que quer. O comentário existe pra isso. Né? Ninguém é obrigado a gostar. Ninguém é obrigado a falar bem da pedra, né. Cada um cita, dá a dica do que acha que é, né. Não é verdade? Porque... Acho que, na verdade, são poucos que sabem de verdade o que é. Isso eu digo. Porque, às vezes, a gente vê muita contradição, né. Então, a gente vê aí que, às vezes, o povo fica meio dividido. Então... Né... Na verdade, assim, acho que se for pesquisar mesmo, tem que ser um bem... Bem estudado mesmo, pra saber a origem da pedra, né. O que ela é, realmente. Então... Mas eu agradeço pelos comentários, pela ajuda. E, assim, um vai ajudando o outro. E nós tornamos mais forte. Sempre. Né? Eu agradeço a todos. Sejam bem-vindos, gente. E... Um bom dia, abençoado. Não se esqueçam de inscrever no canal. De deixar o seu joinha. Seu comentário. Ativar o sininho pra receber novos vídeos. E eu agradeço de coração com essa linda pedra, gente. Com essa linda ágata. Não sei se é uma inclusão. Ou é uma ágata rosa mesmo. Com várias cores, tá bom? Obrigado, gente. Um abraço aí de coração. E aí pessoal. Tchau, tchau.